Vista 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 A vida você se perdeu Transe, carnaval são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Chore quando chega terça-feira Peito estoura de saudade Dilacera o coração Que eu quero ver Eu quero ver Meu corpo na BN da Sede Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arte mancada da vida Você se perdeu Eu quero ver Meu corpo na BN da Sede Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arte mancada da vida Você se perdeu Eu quero ver Eu quero Eu quero ver Meu corpo na BN da Sede Encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver